Música 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 Isso ai galera, hoje domingão estamos aqui na São Paulo Paráquia, indo com o Jairo que está ali todo equipado para se jogar no avião Fala ai Jairo E ai meu brother, e ai tranquilão Preparado ai para o salto Essa ideia maluca surgiu como rapaz? Nossa par de vezes Só para agregar mesmo Isso ai, vai sozinho, não consegui Não caí não? Não não Vamos lá para cima lá, curti Cai a mais de 200 km por hora Sem coragem Vamos lá brother, partiu? Vamos lá para cima Até daqui a pouco nos vemos a mais de 200 km por hora Música 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 Vamos lá para cima, beleza? Show de bola, é delicioso, vamos lá! Hey! Hey! Show! Hear the sound of the fallen rain Coming down like an Armageddon flame How to shame the ones who died without a name Hear the dogs howling out of key To a hymn called Faith and Misery And bleed the company lost the water dam I've been too dim and different from the hollow lies This is the dawning of the rest of our lives On holiday And the drive brought it out of time Hey! Hey! Chique, man! Hey, you liked it? Top, top! Show this game! Hey! 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 E aí, preparado pra você jogar do avião? Bora ver como é que vai ser Faz tempo que você saltou ou não? 6 meses Pouco tempo, pouco tempo Bora lá então? O que você, nada? É bom, ainda bem que não vai, né? Porque aí você pode fazer 2 no mês Imagina se ela fosse, aí não tem como, né? Bora lá então? Bom salto pra gente, bora se divertir Valeu, moleque I went to a whore He said my life's a boy Choke with my wife And the bus is bringing her down Sometimes I give myself Sometimes my mind plays tricks on me I'll keep setting up I think I'll crack it up Feel like I just never know Yeah, yeah, yeah Aê, voamos E agora não tem mais volta Beleza? Bom salto pra nós E aí, Jairo, curtindo o passeio aí mais uma vez? Tchau, tchau, tchau Basta se voltar pra gente Boa né? Tchau, tchau Vá, canasta pra gente Sim, você pode passar melhor Aita já tá sua comunidade E aí? Sim, já tá bom É essa a gente É isso É isso Sozinha, tchau 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 E aí Tchau Tchau Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim